Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Profeta Daniel 2 a 21. Com essa mensagem bíblica, cumprimento os doutos, nobres parlamentares e nosso presidente em exercício, doutor Levi Pontes. Quero também saudar a imprensa, a galeria, a todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão. Senhor presidente, esta manhã, ela inicia de forma diferente, porque o Maranhão, no dia de ontem, em sessão, ontem na parte da tarde, nós aprovamos um importante projeto de lei que estava em análise nesta Casa, que foi uma indicação da nossa autoria, que foi encaminhada, através de indicação, ao ex-serencismo, senhor governador, a indicação número 422, 2016, pela qual nós também defendemos, pessoalmente, junto ao governador, a necessidade da aprovação desta lei. E ontem, nós tivemos a aprovação do projeto de lei número 276, 2017. Uma lei que regulamenta, que define e cria, na verdade, a escola de conselhos no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, SEDPOP. E aqui hoje, nesta manhã, nós viemos agradecer. Estamos aqui com o sentimento de agradecimento. Primeiro, agradecer ao Poder Executivo pela sensibilidade, que fez história ao encaminhar esta Casa, essa iniciativa. Digo, fez a história, fez a boa história, porque nós vamos ter a formação continuada dos homens e mulheres que lidam com direitos humanos, operadores dos direitos humanos. Desde os conselheiros tutelares, a lei foi criada para fomentar, desenvolver, capacitar os conselheiros tutelares, mas é extensivo a todos os operadores dos direitos que defendem os direitos humanos, de forma muito especial. Vamos estar se capacitando, aí vem a mensagem bíblica da sabedoria que Deus nos dá. Mas nós precisamos exercitar essa sabedoria para defender melhor ainda o nosso próximo, porque aqueles que são as autoridades constituídas, que são constituídas por Deus, e Deus dá a oportunidade para que elas possam auxiliar, ajudar e direcionar os seus irmãos e irmãs que têm a mesma fé, que compartilham a mesma fé numa sociedade melhor. Então, o Poder Executivo fez história, o Legislativo fez história, mas a boa história vai ser contada às gerações futuras, porque aqueles operadores do direito de forma especial, os conselheiros tutelares, esses conselheiros tutelares vão ter a oportunidade de se capacitarem. E aqui eu vou esclarecer, inclusive, a mensagem governamental que veio a esta Casa, através da nossa indicação, e que se transformou agora em projeto de lei, falta apenas a sanção do nosso governador. que eu vou ler aqui, inclusive, o voto que nós tínhamos ontem, agradecer, inclusive, também a todos os presidentes de comissões, inclusive, de forma especial, o deputado Marco Aurélio, que nos deu a incumbência de ser o relator dessa matéria. Então, eu tive a oportunidade de relatar esse processo de lei na manhã de ontem, na verdade, na tarde de ontem, e conseguimos essa aprovação. Todos, por unanimidade, aprovaram com o relator, agradeço o deferimento do voto dos nobres parlamentares, que nos concederam a oportunidade de capacitar e, assim, proteger ainda mais as pessoas que precisam da garantia de direitos. Esclarece a mensagem governamental, que o projeto de lei sobre exame tem por objetivo promover e disseminar o conhecimento em direitos humanos, políticas sociais e, em especial, a dinâmica do sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes, bem como otimizar a atuação dos conselheiros tutelares e conselheiros de direitos. Essa justificativa, por si só, atende à pertinência da matéria. Então, nobres parlamentares, ontem, a aprovação desta importante iniciativa, ela simboliza o fortalecimento dos operadores dos direitos no Estado do Maranhão. Vai levar conhecimento, vai levar capacitação. Capacitação não só direcionada à participação em palestras, como também em seminários, mas em minicursos, em cursos e até pensando em pós-graduações ligadas à garantia de direitos, direitos humanos e sociais. Então, eu aqui, nesta manhã, venho agradecer a todos os parlamentares e dizer a todos aqueles que, junto conosco, ajudaram na construção desse projeto. A Sétima, que é a Associação dos Conselheiros e as Conselheiras Tutelares do Estado do Maranhão, cumprimentando o companheiro Serginho, o nome dele, saudando todos os nobres conselheiros tutelares do Maranhão, também dizer que a intenção nossa é dar continuidade a esse trabalho de fortalecimento dos conselheiros tutelares do Estado, porque são homens e mulheres abnegados ou obstinados que querem a proteção das nossas crianças e adolescentes, que é a parte mais vulnerável da sociedade e que nós precisamos amparar. Mas como o fazer se não temos ou se há uma carência de entendimento no que se refere a conhecimento, a sabedoria, em defesa desses direitos, dessas garantias. Hoje, nós nos permitimos dizer que, a partir do início do trabalho que vai ser direcionado para a escola de conselhos, nós vamos ter a formação continuada desses homens e mulheres e, assim, a garantia de direito às nossas crianças e adolescentes. Eu quero até fazer aqui referência que essa iniciativa, ela nasceu em 2015, ainda, quando nós fizemos a primeira audiência pública para discutir a situação dos conselhos tutelares do Maranhão. Ou seja, nós estamos perseguindo resultados. O que importa, senhor presidente? Aqui, os novos parlamentares, o povo do Maranhão. Nós precisamos dar à sociedade resultados, a sociedade espera que nós, como parlamentares, possamos fazer com que o nosso trabalho seja efetivo, alcance os objetivos necessários. Então, desde 2015, nós perseguimos esse resultado e, agora, com as bênçãos de Deus, temos o resultado aprovado, transformado em projeto de lei e, breve, vai ser iniciado e, assim, nós vamos ter o senso do dever cumprido. Nós estamos cumprindo a nossa obrigação e, claro, também honrando o compromisso assumido com o povo do nosso Estado. Muito obrigado e que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos e irmãs maranhenses.